O que a grandeza não é que me ensinou O robo, o toro, o sol O assalina, o robo, o caminho que eu fiz Na toca, a tua te pei Eu cada pando, o amor Ambia, ambia, a tua te pei Eu cada pando, o amor Eu te pei, eu te pei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí